DJ Paulinho, trocando, são as melhores A culpa não é mim, não dá pra voltar atrás Eu vou ser mamãe, você vai ser papai E nem me peça que eu não vou tirar Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar Até ela fique calada, que eu quero ver O DNA, será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar Até ela fique calada, que eu quero ver O DNA, se ele for meu, eu ajudo a criar É o RS, papai Junto com a rainha do brega DJ Paulinho, trocando, são as melhores Desculpa, sei que eu não posso te ligar Se ela estiver do lado, é melhor disfarçar Sai de casa e me liga, que o assunto é sério Eu vou direto ao ponto, sem fazer mistério O teste de farmácia já foi confirmado E o exame de sangue, eu tô com resultado A culpa não é minha, não dá pra voltar atrás Eu vou ser mamãe, você vai ser papai E nem me peça que eu não vou tirar Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar Até ela fique calada, que eu quero ver O DNA Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar Até ela fique calada, que eu quero ver O DNA Se ele for meu, eu ajudo a criar Eu vou ser mamãe, eu ajudo a criar Eu vou ser mamãe, eu ajudo a criar Eu vou ser mamãe, eu vou ser mamãe 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 O que é isso?